Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Sarinho, ó, seguinte. Vamos lá. Grêmio não jogou apenas pela Copa do Brasil. A equipe de transição também jogou hoje pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Boa. Pela estreia do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde dessa quinta-feira, a nossa transição empatou por um a um com o Fluminense. Pela estreia do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, como eu já disse. O gol foi marcado por Taylon nos minutos finais da partida realizada no estádio das Laranjeiras. Então o Grêmio inicia o Campeonato Brasileiro de Aspirantes empatando fora de casa por um a um. Gol aos 47 da segunda etapa. E passarinho, ó, vou refazer. Vou falar de novo o que eu disse. Mas sabe quem jogou e construiu esse gol de empate para o Grêmio? Guilherme Guedes. Guilherme Guedes. E teve um problema, né? Qual foi o problema? Ele pegou o gol errado. Não era ir para ir para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que ele era para ir para Brasília. Era para ir para Brasília e jogar com o grupo principal. Porque, como vê, na lateral esquerda ali o Guilherme Guedes está fardando, hein? Está sobrando, né? Erradinha. E ele que inicia a jogada e faz aí a jogada do gol, né? Tem o cruzamento e depois o Taylon. O Taylon está elogiado pelo teacher, pelo professor aqui, que acompanhou ele na época de São José. Diz que o Taylon é um jogador que tende a crescer muito com a camisa do Grêmio. E o Taylon faz gol com 47 do segundo. Pois é, Lindo. Toma, Fluminense. As 47. No gol no Zacré. Que coisa linda. Esse gol no Zacré. Fiesta gremista nas Laranjeiras. Mas é um a um. Começamos com o empate. É isso aí, meu. Cruzamento, então, do Guilherme Guedes. A bola sobrou e o Taylon botou a bola para a rede. 8,51. Gurizada falando nisso, ó. Amanhã teremos a presença do Thiago Gomes aqui no programa, né? Mais uma entrevista para a semana. Comandante. Comandante. Que a produtora está demais. Gata Fatile. Cara, fazendo agora, falando a real. O Madrinha. A produtora está demais. Falando a real. É o seguinte. Falaram, ah, a gente quer entrevista? Eu vim com entrevista. Pediu entrevista, vou dar entrevista. Ela está mandando muito bem, rapaziada. A produtora deste programa, arroba Fatile. Ah, jamais, jamais. A produtora é tu, passarinho. Não, 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 não. Nós, nós. Aqui é uma equipe. A Fábio está mandando muito bem. No início da semana foi o... Ah, o Heverson. O Heverson Pimentel. O Heverson Pimentel. Professor Heverson. Professor Heverson, né? Preparador físico do Grêmio. Excelente entrevista. Cara, repercutida em tudo que é canto. Depois, hoje, Nestor Hayen. Amanhã, o Thiago Gomes. E ainda quase... É, e temos uma, quem sabe, uma surpresinha protagonizada. Mas seria incrível. Se vier, vai vir. Seria uma baita surpresa. A gente está trabalhando para trazer essa surpresa para o público, né? Mas é difícil, né, passarinho? Tomara que dê certo. Esse vai ser difícil, esse vai ser difícil. Mas parabéns, gata. Mandando muito bem. Arroba Fatili. Obrigada, o trabalho é nosso. Fala mais fanática, tudo certo? Você acabou de assistir um corte do Papo Pachola. Gostou? Deixa o like. Ficou na dúvida? Não concordou? Comenta aí. Mas, acima de tudo, te inscreve no canal e fortaleça cada dia mais a Rádio Pachola. Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.